Bem-vindos, nerdinhos e todos, fãs de jogos! Este vídeo curtinho é feito para convidar vocês para a live do SBT Games. Sim, o Ogro será o apresentador hoje, quarta-feira e sexta-feira, de 8 horas da manhã até o meio-dia, em twitch.tv barra SBT Games oficial. Se nós tivermos uma média de público legal, existe a possibilidade do Silvio Santos nos fornecer, nos oferecer um contrato como apresentador especial do canal. Então, se você preza pelo trabalho do Ogrão aqui no YouTube e também na Twitch, dá aquela força lá, twitch.tv barra SBT Games oficial, no momento em que você está vendo este vídeo, está rolando live lá. Valeu! Falou!